O que é a Constelação Familiar e como ela funciona? A Constelação Familiar é uma terapia que trabalha três leis. Ela foi desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger e é uma terapia que você vai olhar três leis que estão em desarmonia, que por mais que você não acredite, elas agem na sua vida. Agora, lei da ordem. Lei da ordem, todos que vieram antes têm prioridade aos demais. Como que eu explico isso? Eu gosto muito de explicar, eu também trabalho com Constelação Corporativa numa empresa. A pessoa acabou, você está lá há anos, fez vários cursos, merece ser promovido, entra uma pessoa com menos formação que você e é promovida, criou desarmonia. Outro tipo é quando eu morre, por exemplo, o meu pai e o meu irmão caçula quer gerir a vida de todo mundo, sendo que ele é o caçula e eu sou a mais velha e sou mulher. Isso também gera desarmonia, porque o primogênito tem prioridade. Não é que tem prioridade, os irmãos são iguais, mas o primogênito geralmente é o buscador da família, então ele vem com uma força ancestral para realizar. Lei do pertencimento. Esta lei, eu adoro explicar de uma maneira muito fácil. Imagine que você tem um grupo de amigos e aí você entra no Facebook e vê que todos se reuniram um dia antes e não te convidaram. E você vê através de fotos, você vai ficar chateado. Então, todos têm o direito de fazer parte. Quando um é excluído, gera desarmonia. E o dar e receber? O que é a lei do dar e receber? A lei do equilíbrio. Quando eu me dou demais para o outro, a tendência é que o outro não valorize e ainda me prejudique, me roube, me traia, para poder se sentir equilibrado. Então, se desarmonizou a lei do equilíbrio, também não dá certo. E quando eu tenho harmonia nas três leis, tudo na minha vida flui. Então, se eu sou respeitada porque eu estou no meu lugar, todos me dão o meu lugar, então eu faço parte. Se eu faço parte, eu dou 50% e espero 50%. Se não vem, eu toco o meu caminho e não vou fazer mais. E assim funciona a constelação. Achou interessante? Quer ser um constelador familiar sistêmico? Aqui embaixo tem as informações do meu curso de constelação. Quer participar gratuitamente das minhas lives de atendimento aqui no YouTube? Na primeira semana do mês tem todos os dias e toda semana, as terças-feiras. Porém, às quintas, eu atendo com um workshop, que são os atendimentos no reservado. E quem tem o link do Zoom, participa gratuitamente. Me adicione no WhatsApp que aparece aí na tela e eu aguardo vocês. Um abraço! Tchau, tchau!